Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e ó meus amores, vamos curtir o vídeo meninas, vamos dar like no vídeo porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? E agora o nosso canal já conta com uma ferramenta do YouTube, que é a ferramenta Valeu Demais. Valeu Demais tem a partir de R$ 2,00, tá? É um agrado que vocês podem fazer pelas aulas, pelo conhecimento. Se você puder colaborar com o Valeu Demais, ele é representado por um coraçãozinho. Logo aqui abaixo do vídeo, tem um coraçãozinho, tem compartilhar, tem curtir, tem remix e nessa barrinha tem o Valeu Demais, que é um coraçãozinho com cifrão dentro. Se você puder colaborar, eu agradeço do fundo do meu coração. Se você não puder, também tá tudo bem, tá? Hoje nós vamos fazer um reaproveitamento de retalhos fazendo laços. Esse é um laço diferente, eu já ensinei a fazer alguns tipos de laço, borboleta, flor de fuxico, porque assim, gente, retalho que vai pro lixo é dinheiro que vai pro lixo, porque aquele retalho hoje é um retalhinho, é um pedacinho de tecido, mas em algum momento você comprou ele como uma peça e sobrou aquele retalhinho. Se você jogar ele fora, você tá jogando dinheiro fora. A melhor forma de reaproveitar retalhos é fazendo pet-a-plique, é fazendo fuxico. Então, se você tem dificuldade com pet-a-plique, porque você não tem uma máquina de casear, você pode dar mais belezura às suas peças fazendo laços, né? E esse lacinho aqui que nós vamos aprender hoje, gente, ele é super bonitinho, em meia hora você faz vários. Nós estamos nos aproximando do final de semana. No final de semana eu tenho certeza que vocês vão fazer vários, porque logo na próxima aula eu vou utilizar eles numa peça, tá? Então é assim, eu fiz esses lacinhos aqui pra utilizar numa peça e espero que vocês façam. Eles podem ser utilizados em várias coisas. Esse tamanho aqui é o ideal pra pano de prato e pra lacinho de cabeça pra criança, tá? Mas você pode fazer de vários tamanhos e pode botar em tiara, pode botar em blusa, pode botar, sei lá, numa xuxinha, na sua filha, bota assim na xuxinha. Enfim, você pode fazer várias coisas em fronha de travesseiro, você pode embelezar a sua costura criativa com esses retalhinhos que iam pro lixo. É uma ótima dica, espero que vocês gostem, o passo a passo tá bem detalhado e ele é tão fácil de fazer, tão gostoso de fazer, gente, vocês vão amar. Um beijo, um queijo e vamos trabalhar! Então, gente, pra fazer esse nosso lacinho, que vai ajudar muito na nossa costura criativa, que vai enfeitar, vai substituir o pet-a-plique, que dá mais trabalho e vai fazer um reaproveitamento de retalhos. Nós vamos precisar de pedaços de tecido. Aqui eu tô utilizando um inteiro, dobrei, mas a verdade é que você vai precisar pra fazer cada laço de dois quadrados, dois pedaços de tecido, que dê um círculo de 7,5 cm, que é justamente o fundo desse meu copo aqui. Ah, Glácia, eu não tenho nenhum copo, nenhuma tampa que tenha esse tamanho. Se você quiser fazer, já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino você tem que fazer o círculo com o diâmetro perfeito. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardezinho aqui por cima. Mas você pode fazer maior ou menor do que esse, tá? Esse é o tamanho ideal pra botar assim em pano de prato, porque não vai botar um laço enorme no pano de prato, né? Eu boto frente com frente os quadrados e nós vamos riscar. Aqui eu tô riscando com o lápis mesmo, tá, gente? Porque é no avesso e eu acho que vai ficar melhor pra vocês visualizarem. Ó, aqui o tamanho tá até maior, né? Foi dois pedaços de tecido que eu já tinha ali. Nós vamos riscar. Aproveita, gente, e vamos dar um like aí, tá? Vamos dar like pra alavancar o YouTube, ver os likes como se fosse... Como se o público estivesse gostando muito, né? Você bota aqui, ó, dois dedinhos e faz uma marcaçãozinha aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Dois dedinhos e uma marcaçãozinha aqui. Isso quer dizer o quê? Nesses lugares que tá marcado aqui, aqui nós não vamos costurar, tá? Nós não vamos costurar, porque é por aí que nós vamos desavessar o nosso tecido. Agora nós vamos pra máquina e vamos fazer uma costura em cima do risco. Ponto reto pequeno, faz devagar se você não tem experiência, alfineta se você achar necessidade. Tudo é de acordo com a sua necessidade. Vamos costurar bem devagarinho, se você não consegue controlar a sua máquina, tá? Ó, é importante que dê o retrocesso. Ó, até aqui. Aqui nós vamos voltar, né? Pra dar o retrocesso. Aí, ó. Vamos costurar o outro. Dá pra fazer, gente, vários, vários. Em meia hora, você sentar na sua máquina, dá pra você fazer vários, tá? Além de ser um ótimo treino pra costurar costuras assim, arredondadas, ó. Pra o controle da máquina. Na verdade, você costurar reto ou você costurar arredondado, isso você tá treinando o seu olho e treinando o seu controle sobre a máquina, o seu pé no pedal, né? Independente da máquina que você tenha. Ó, rapidinho faz. Tá, rapidinho a gente costura aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos recortar rente a costura que nós fizemos. Tá, aqui. Nós vamos desavessar e passar o círculo, tá? Ó, gente. Aqui, na parte que deixamos aberta, que nós passamos e vincamos, nós vamos passar uma costura na beiradinha. Não tem problema, não passa nela toda, não, tá? Passa só aqui na beiradinha, porque não vai parecer que é por onde a gente vai começar o nosso... Nós vamos começar o nosso franzido. É só mais pra não ficar isso aberto, tá? Aí agora o que nós vamos fazer, ó? Ó, aqui tá a costura, nós vamos dobrar aqui. Passar e vincar bem. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Aqui é a costura. Esse lacinho tá muito bonitinho. Nós vamos precisar agora de uma agulha com linha, tá? Ó. Eu vou dar um nozinho aqui na ponta, com ela dobrada, tá? Pra ficar forte. Nós vamos fazer um... Um alinhavo no meio desse vinco aqui que nós fizemos, tá? Tá? Ó, esse aqui é o nosso lacinho já. Aí, é o seguinte, você pode... Eu vou utilizar aqui um pedacinho... Um pedacinho de fita. Aqui tem, ó, uns 5 centímetrozinho de fita. Essa fita eu vou botar aqui no meio. É uma fita vermelha, que eu vou colocar ela aqui no meio. Pra ficar o lacinho bonitinho. Tem que ser fita? Não. Pode ser um viés que você dobra e costura. Pode ser um barbante. Pode ser uma linha que você tenha legal, que você pode girar várias vezes. Mas assim, ó. Tá? Aí, eu vou na máquina e vou costurar aqui. Se você estiver fazendo por produção, o que você vai fazer? Você dá um pinguinho de cola de tecido aqui, faz isso. Depois, grudar. Aí, depois, é só você vir com todos os seus lacinhos e fazer uma costura aqui, tá? Pode ser uma costura à mão, pode ser uma costura à máquina. Se você quiser uma segurança, uma beleza maior, a máquina vai ficar muito melhor. Mas, ó, vai ficar bonitinho o lacinho. Tá? Nisso, eu vou fazendo isso aqui. Ó, gente. E tá aqui os dois lacinhos. Olha que bonitinho pra enfeitar. Fácil de fazer, como vocês viram. Dependendo do tamanho do círculo, ele pode ficar maior ou menor. Ó. E ótimo pra enfeitar. Se você faz, se você tem filha, neta, você pode comprar aqueles grampinhos de pressão. Colocar, colar aqui atrás. Fica ótimo também. Pode colocar em vestidinho, vestido de boneca. Pode fazer, encapar uma tiara, que é aquele diadema. Alguns lugares é tiara, outros lugares é diadema. E colocar. É um lacinho muito delicadinho. Esse detalhezinho dele é arredondado, gente. Dá toda a diferença. Em próxima aula, nós vamos utilizar os laços, tá? Então, já senta aí na sua sala, aproveita, aproveita o final de semana, cata seus retalhos mais bonitos e vamos fazer lacinhos. Porque nós vamos utilizar lacinhos e eu tenho certeza que a sua criatividade vai voar nesse lacinho maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem colaborar com Comprando um Valeu Demais em nome do canal, eu agradeço. Se não puder, também tá tudo bem, tá? Continuem utilizando os comentários pra críticas, elogios que eu amo e principalmente sugestões de álbuns, tá? Eu aos poucos tô lendo todos. Tenham paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Tenham paciência comigo, tá, gente? E é isso, gente. Sempre quando eu elaboro uma aula, eu elaboro conforme a minha demanda aqui. E isso aqui ajuda muito, tá? Esses lacinhos, pra quem faz costura criativa, é uma mão na roda, facilita muito, agrega valor. Você pode utilizar ele em vários lugares. Eu vou utilizar também eles em flores travesseiros, acho que vai ficar bem bonitinho. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.